Você já se sentiu constantemente sobrecarregado, como se, por mais que se esforçasse, fosse impossível progredir na vida. A sensação de que, quanto mais você tenta, mais difícil parece, que está sempre sufocado, tanto financeiramente quanto energeticamente, como se tivesse um peso constante em suas costas. Pois bem, estou aqui para te dizer que esse peso é real. O nome dele é Estado. E nunca se esqueça, o Estado não tem outra fonte de dinheiro, senão o que as pessoas ganham por si mesmas. Se ele quiser gastar mais, precisa pegar das suas economias ou aumentar a imposta sobre você. E não importa o que pense, é você quem paga, sempre. Não existe dinheiro público, só existe o dinheiro dos contribuintes. Toda semana, algumas pessoas comentam nos meus vídeos dizendo que eu deveria entrar na política. Dizem, é de homens assim que precisamos na política. Isso porque, pela natureza do meu conteúdo e das coisas que eu falo na internet, as pessoas percebem que sou alguém revoltado com o sistema. Muitas delas compartilham esse sentimento e veem em mim alguém que poderia fazer a diferença. Mas, eu jamais ocuparia um cargo político. E hoje vou explicar o porquê. O que essas pessoas não entendem é que, a partir do momento em que alguém com boas intenções entra na política ou assume qualquer cargo público, essa pessoa passa a fazer parte do problema e não da solução. Para explicar isso, quero que observe como seu corpo funciona. Nosso corpo é um conjunto de células que trabalham em harmonia para manter o sistema, ou seja, o corpo funcionando. A espécie humana evoluiu por milênios para se tornar o organismo complexo que somos hoje. Cada célula tem uma função específica nesse sistema, mas todas compartilham uma missão primordial, manter o sistema vivo. Se o corpo morre, todas as células morrem junto, então as células fazem de tudo para evitar o colapso total e manter o corpo em direção à vida e à saúde. Para o sistema se manter saudável, ele precisa de recursos, de nutrientes. Esses nutrientes só são obtidos através de esforço e produtividade. No caso dos humanos, essa produtividade era, antigamente, a caça e a coleta. O que nos diferencia dos outros animais é o nosso instinto de evolução, de encontrar formas mais eficientes de viver, de obter mais retornos com menos esforço. No início, gastávamos quase toda a nossa energia caçando para obter nutrientes, mas com o tempo, fomos desenvolvendo maneiras mais eficazes de fazer isso. A caça moderna é o trabalho. Aplicamos nossa energia produtiva para garantir os recursos que nos mantêm saudáveis. Agora, imagine que, em algum ponto da sua vida, aparece um organismo externo se acoplando ao seu corpo, um parasita, que sobrevive sugando seus nutrientes sem produzir nada. Uma lombriga, por exemplo. Isso te deixaria fraco, doente, porque o parasita suga sua energia vital, levando seu corpo à morte, o oposto do que o organismo busca, que é a saúde. Fui à Wikipédia buscar a definição de parasita e encontrei. Parasitas são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os meios para sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro em um processo chamado parasitismo. Agora vamos fazer um zoom out. Em vez de pensar nas células do seu corpo, pense na sociedade como um todo. Assim como as células se organizam para formar o corpo humano, os indivíduos se organizam para formar a sociedade. Da mesma forma que as células trabalham para transformar alimento em energia, os indivíduos trabalham para manter a sociedade saudável. Mas imagine que em determinado momento surge um organismo intruso na sociedade que não sintetiza seus próprios nutrientes, mas que sobrevive sugando os nutrientes da sociedade. Esse organismo é o Estado. O Estado é, por natureza, um parasita. Ele obtém recursos dos cidadãos através de tributos obrigatórios, independentemente da qualidade dos serviços que presta. E essa relação é unilateral. O Estado só não destrói completamente a sociedade porque depende dela para viver, assim como o parasita não mata seu hospedeiro, mas o adoece. O Estado precisa da sociedade viva para continuar sugando seus recursos. O problema é que as pessoas não percebem essa relação parasitária. Elas se sentem sufocadas, oprimidas pelo sistema, mas não conseguem identificar o Estado como parasita. Mesmo quando percebem, não conseguem se livrar dele. Pense nos impostos. Você não tem a opção de escolher escolher se quer pagar ou não. E, se tentar não pagar, pode ser preso ou ter sua vida civil destruída. Algumas pessoas alegam que a sociedade se beneficia do Estado. Mas se isso fosse verdade, seria uma relação de simbiose, em que ambos os lados se beneficiam. No entanto, o benefício aqui é unilateral. O Estado recebe sem oferecer um retorno proporcional. E o servidor público, por exemplo, não enfrenta as mesmas pressões de desempenho que nós, cidadãos comuns, enfrentamos. Não é uma simbiose. É parasitismo. Apoiar a ideia de que o Estado pode melhorar a sociedade é uma contradição. O Estado é a doença da sociedade. E você não cura uma doença tornando-se parte dela. No momento em que você, como célula da sociedade, se junta ao Estado, você fortalece o parasita e enfraquece a sociedade. Nenhum político jamais mudará isso. O Estado tem seu próprio sistema de seleção natural. E ele seleciona aqueles que fortalecem o parasitismo. E para prejudicar deliberadamente os outros em benefício próprio, é preciso ser, em algum grau, malicioso. É por isso que o Estado sempre seleciona as pessoas mais inescrupulosas dispostas a fazer qualquer coisa para manter o sistema funcionando. Se você é uma pessoa boa e entra no sistema, tem dois caminhos. Ou você se corrompe, ou será expulso. O Estado vai te ver como uma ameaça e se organizar para te eliminar, assim como o corpo expulsa um vírus. Se você pensa que pode ser um vírus no sistema, alguém que entra para atacar o Estado de dentro, saiba que o Estado tem mecanismos para se defender. Já vimos muitas boas pessoas entrarem no sistema, mas o Estado continua vivo, sugando a sociedade cada vez mais. A sociedade está exausta, à beira do colapso. É mais provável que a sociedade como um todo decida expulsar o parasita do que esperar que uma ou duas células façam isso sozinhas. Essa é a minha visão. A sociedade está exaustada, Rose